Eu vou conhecer a primeira câmera. Até hoje, até hoje. Primeiro eu vou começar com o Luan. Nem sei qual que é. Sexto Rodrigues. Sexto Rodrigues. Sexto Rodrigues. Três, Luan. Dois, qual que é? Três de dois é eles. A distância do microfone dele está certa. Esse é de boa captação. Pode ficar um pouco longe. Na verdade, a gente não vai ficar posando nada em câmera. Isso. Qualquer coisa acontece para dar uma juntadinha. Não, participa aqui inclusive. Você vem aqui. Esse é o layout de câmera entrevistado. Dois, três vezes. Se você chegou a ver as outras. É bem diferente. Isso que tinha para podcast. Luciano. Um sorteio. Para a gente absorver. Pensa numa pergunta. Não, mas é fácil. Sobre rua. Isso. A gente vai estar falando. A gente vai falar sobre o conteúdo que está no livro. Aí lá no meio. Do meio para o final. Amanhã. Vamos colocar. Pessoal. Nós vamos sortear esse canal. Só lembra de falar. Tipo assim. Isso é alguma coisa que as pessoas... Ao longo do programa. Não tem ouvido. Quem responder primeiro para a gente sortear? Eu vou trabalhar mesmo. Eu vou trabalhar mesmo. Eu vou trabalhar mesmo. É o que você falou mesmo. Isso. Não necessariamente. Mas você quer. Uma pergunta. Agora nós vamos perguntar para o Claren. Vamos pedir para ele formular uma pergunta para a gente sortear. Primeiro que responder. Eu estou acompanhando aqui pelo Facebook. Paquito, Paquito. E as trilhas? Viu o Paquito? Está no jeito? Do dinheiro? Não deixaram nada. Nossa. Você não deixou correr? Não deixou. Eu que eu não passei. Relaxa, mas eu vou dar um jeito. Desculpa aí. Relaxa. Bora falar do dinheiro. Claro. Está tudo lá. Eu já passo aqui. Relaxa. Enquanto ele começa eu vou lá e passo. Esse é o avião que está voando. Prevista. Estou certo e compaia. Estou certo e compaia. Estou certo e compaia. Agora 7h27. Não é compaia não. Primeiro a gente pega o que a gente tem de material humano e intelectual mais forte. Não, é sério. É sério. É sério. De verdade, cara. A gente... Eu vou falar de mim. Não. Não adianta. Não adianta falar bem dele. Ele gosta de falar mal. Não. Fala nada. É sério. É sério. É sério. É sério. Mais dois comerciais, hein? Vocês vão entrar já. Eu falei pela pauta, pelo assunto. Eu falei que chegou e aconteceu. Escuta, nós não estaríamos pelo YouTube. Então nem fala. Nem fala. Vai começar com o Luan, tá Luan? Tá bom. Começando. Depois vai ter o Bom Dia Cidade agora, aí já vai começar. Deixa eu ligar aqui o estrelho. Tem vinheta. Vai direto, né? Não. Não. Dá o seu lugar aí. Não arrumei a manhã. Tirar. Isso. Deixa eu ligar aqui, depois eu vou. Não, senão. Não. 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 Tх,花LEia. Eu sou o Luan brasileiro. E começa agora o Statcast 98FM. Antes Tarde Do Que Nunca. Olá, pessoal. Aqui é o Luciano Rossi. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. E também 98.3 agradecendo a AsaMoto, Cervejaria Schoma e JetAskPizza, parceiros deste projeto. Tá, Luan, mas e antes tarde do que nunca? O que a gente veio fazer aqui? Então, Luciano, a gente está aqui inovando, podemos dizer assim, trazendo para o rádio esse formato podcast. E o que é o podcast? O pessoal tem acompanhado atualmente aqui esse cenário aí no Brasil e no mundo, né? Que são programas que abordam temas, assuntos, entrevistas de uma forma mais aprofundada. É claro, né? A gente vai trazer tudo de uma forma descontraída, né? Que vocês vão acabar vendo como é que vai ser o negócio aqui. Bom, mas que legal. Então, vão me apresentar, Luan? Com certeza. Então, faz o seguinte, você se apresenta e depois me apresenta. Ah, então, eu, pessoal que acompanha 98 aí diariamente, há muito tempo já deve se lembrar de mim. Fiz escola aqui na Rádio 98 durante alguns anos como repórter, minha formação de jornalista. E estamos chegando aqui hoje com você, que, aliás, pode se apresentar agora? Dinossauro da internet. Dinossauro da internet, brincadeira. Bom, na verdade é assim, vamos lá. Então, vamos começar devagar. Nós estamos estreando hoje, não podemos ficar nervoso. Então, é o seguinte, meu nome é Luciano Ross e sou um profissional de marketing, trabalho na área de internet e nós estamos aqui, cara. Nós estamos fazendo o podcast e vamos ver o que vai dar, né, Luan? O que você acha? Eu acho que a gente está aqui fazendo história, porque não é comum um podcast ser gravado e transmitido ao vivo pelo rádio, com entrevistas, com as personalidades do nosso tempo e tudo mais que a gente está trazendo. Bora começar? Vamos, vamos lá. Trazendo o nosso convidado, gostaria que você fizesse as honras de iniciar a biografia. Nós temos uma trilha assim que bate palma, que faz esse tipo de coisa assim? Vamos ver se tem. Será que não vai ter? Bom, vamos lá, hein? Hoje nós temos a ilustre presença, Luan, sabe de quem? Fernando Klein. Então, eu vou ler a primeira parte aqui, Luan, porque é tanta coisa, cara, que a gente teve que escrever, né? Não tem como falar de cabeça, né? Com certeza. Então, vamos lá. Fernando Klein, jornalista, mestre em estudos literários pela UEM, professor e escritor, atuou como repórter por 17 anos, passando pela Tribuna do Norte, Rádio Tribuna FM e também pela Rádio 98 FM. Quase um dinossauro do jornalismo, né? Mas ainda com muita gasolina para queimar, autor dos livros Paróquia e Santuário São José de Apucarana, símbolo da presença dos oblatos no Vale do Ivaí e também uma abordagem histórica da Congregação dos Oblatos de São José no Brasil. Com a palavra, Fernando Klein. Muito boa noite. Boa noite, Luan. Boa noite, Luciano. É um prazer participar do programa. Realmente, acho que vocês estão fazendo história. É um podcast que está sendo veiculado em uma rádio ao vivo. Eu não sei se tem outros por aí. Eu, pelo menos, não lembro a maioria. Está nas redes sociais, no YouTube ou até mesmo no Facebook. Eu fico muito feliz de ser o primeiro participante. Primeiro de muitos, com certeza. A gente estava falando, né, Luan, que é uma cobaia, né? É, ele estava falando com uma... Ele falou com a gente. Ele falou, né? Ele falou, você é uma cobaia, o primeiro, né, para ser nessa experiência. Mas, assim, é uma honra para a gente, né, estar tendo essa conversa aqui hoje. Nós três que nos conhecemos já de outros carnavais por aí também. Exato, muito tempo. Muito tempo. E eu tenho a felicidade, sabe, Luciano, também, de hoje estar aqui dentro de um estúdio de rádio com o cara que foi meu professor de rádio na universidade, entendeu? E é muito legal estar aqui hoje. Obrigado, viu, professor? E vamos logo para essa entrevista. Você está lançando, então, o seu quarto livro aí, Daniel? É, exatamente. Foi lançado agora, no começo do mês passado, no final do mês passado, na verdade, o livro Alma e História das Ruas de Apucarana, que traz a biografia de algumas personalidades que nomeiam, que dão nome às ruas principais de Apucarana, das ruas do centro e algumas ruas do bairro. É um projeto, assim, muito gratificante, porque muitas pessoas, elas passam todos os dias por uma rua e, por exemplo, não sabem quem foi o Elza Rocha, que foi, inclusive, a primeira rua que foi uma homenagem, uma personalidade. Antes, as ruas da cidade eram todas ruas de municípios do Paraná, então, Caetano Elza Rocha foi a primeira personalidade que deu nome à rua, e ela está no livro, assim como outras da área central, Osório Rivas de Paula, Ita, do lado, Fontanini, Antônio Ostentes, que tem 25 ruas que dão nome, que estão no livro. São sendo explicadas no livro. Homenageão Personalidades, né? Nós vamos falar muito dessas personalidades aqui hoje, só que antes disso, enquanto o pessoal ainda vai ajustando aqui os últimos detalhes, a gente está ao vivo e agora são exatamente 19 horas e 35 minutos. Antes de mais nada, né, Luciano, a gente, todo mundo antes de chegar até aqui tem uma história e, né, você, de onde nasceu, quando veio parar aqui em Apucarana, qual que é a sua relação com a cidade de Apucarana? Eu nasci numa cidade chamada Santa Rosa, do Rio Grande do Sul, gaúcho, exatamente, torço pro Grêmio, sou o Grêmio, a segunda divisão, mas eu morei a minha vida, a minha infância numa cidade chamada Porto Lucena, que fica próximo de Santa Rosa, como acontece aqui em Apucarana, quando acontece aqui em Apucarana, as pessoas nascem em Apucarana, mas são de Apucarana, eu nasci em Santa Rosa, mas eu sou de Porto Lucena, que é uma cidadezinha bem pequena. Então, meus pais eram agricultores, o sítio da minha família ainda existe, ainda está lá, está meu irmão. Até hoje o pessoal está lá. Alguns sim, é que a minha família é muito numerosa, eu sou nono filho de nove, eu sou caçouro de nove. Rapaz. Nove? Exatamente. Então, eu fiquei até os 13 anos no Rio Grande do Sul, e como lá na minha cidade, para você estudar, você teria que sair, na área maior, município maior, e o meu irmão estava aqui em Apucarana, no exército. Então, o teu irmão, você fala, o Tenente, ele é, eu conheci o Tenente Klein, mas eu juntei Klein, que ele é meu irmão, ele estava aqui, acabou me convidando, e eu vim para cá mais para estudar, fazer meu segundo grau, como se dizia antigamente, a grau, a gente fala de ensino médio. Então, eu, foi, a minha trajetória foi direta, de Porto Lucena, que é o cara... Que bacana, bem, de lá, aqui, direta, nunca saiba aqui, enfim... Daí, a partir daí, eu estudei, comecei a estudar, fiz o ensino médio, fiz faculdade, tive um período que eu morrei em Cascavel, que eu fui, fiz o NPUR, que é o Núcleo de Preparação dos Oficiais da Reserva, o NPUR do Exército. Certo. Não deu certo, não me adaptei, não... Gostou. Vários, 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 que não, que não é o caso, e depois acabei me encaminhando para o jornalismo e iniciei a trajetória na Rádio Cultura. Ah, tá, entendi. Eu, primeiro, o meu primeiro emprego na área de Comunicação, na Cultura, depois eu vim para 98, para 93, 93 daquele, já conheci muita gente que ainda está na Rádio, como Juíus, como Juíus, e depois eu fui no Correio do Vale, depois fui na Tribuna, onde fiquei a maior, construí praticamente minha carreira, depois dei aula na Casa do Parque. Luan, legal, fui meu aluno lá de Rádio e Jornalismo. Legal, e vamos falar um pouco desse negócio de escritor, cara, antes desse livro ser publicado... Luan, eu vou falar um negócio para você, aqui tem tanto assunto para falar, cara, que uma hora e meia vai ser pouco, bicho, nós temos muita coisa para a gente perguntar, mas fala aí para a gente. Ah, não, na verdade sim, você fez uma pesquisa muito grande a respeito do Santuário de São José, aqui de Apucarana, e não só sobre eles, mas sobre os Oblatos de São José, que são a ordem, né, que criou o Santuário que vive aqui em Apucarana, né? Porque em, acho que, deixa eu lembrar aqui, em 2009, a Congregação dos Oblatos de São José completou 100 anos no Brasil, e essa congregação, ela chegou ao país pelo Paraná. Então, ela se instalou em Curitiba, depois no litoral, e ela foi, teve um papel muito grande da colonização aqui da região norte, né? Porque ela que desbravou muitos municípios, 90% das paróquias aí, dos municípios do Vale Ivaí, foram criadas e consolidadas pelos Oblatos, que depois, aqui na nossa região, acabaram ficando só em Apucarana, na paróquia de São José, e eles foram responsáveis pela construção da catedral, enfim, eles têm uma parcela importante de contribuição na história do município, e, em 2009, foi contratado pela congregação para escrever um livro sobre esses 100 anos, sobre o percurso pelo padre Bertoni, que é uma, que é uma que é uma história importante na congregação, e depois eu escrevi um livro sobre a paróquia. Agora, de cabeça, não lembro, mas foi criada em 1965, se não me engano. São José Amarelo? Isso, daí a paróquia, eu não sei se o nome é exatamente esse, mas é a paróquia de São José, e daí eu construí a história, foram os meus dois primeiros livros reportados, que foram trabalhos de pesquisa histórica. Então, o nome disso, só para que o pessoal entenda, é livro-reportagem. É livro-reportagem, porque é um resgate histórico, não é uma obra ficcional, não é ficção, não é um relato histórico, a partir de pesquisas documentais, em depoimentos, em conversas. Então, esse aqui seria meu terceiro livro-reportagem, que é uma alma em história das ruas de Apucarana. É claro que a abordagem, a linguagem, ela tem um tom que eu procuro tornar mais leve, um pouco mais literário, até porque eu fiz um mestrado em estudos literários, eu gosto de mudar a literatura, sempre com um cara que eu li bastante. Deveria, parei um pouco a Netflix, mas eu lia bastante, hoje a gente lê menos a pena, porque a comunicação tem muitas opções, muitos podcasts para a gente ouvir, acaba não tendo tempo de ler, ou acaba se acomodando. Mas eu sempre gostei e eu me dediquei a essa parte para um período. E agora surgiu a oportunidade de fazer esse trabalho das ruas. E surgiu essa ideia de escrever, de pesquisar e escrever sobre as ruas de Apucarana? Na verdade, assim, o prefeito, o Jonathan Marque, ele me procurou e sugeriu que a gente fizesse alguns textos sobre as ruas, porque ele é um cara que gosta muito dessa parte histórica. Certo. E ele falou, não, faz um texto de cada rua, seria interessante para as pessoas terem conhecimento, como a gente comentou, às vezes a pessoa está caminhando ali na rua, das ruas Severino, o padre Severino e o Serulti, não sabem, as novas gerações não sabem. Não sabem mesmo. Não sabem, cara. Não só as novas gerações, tem gente de 40, 50 anos que não sabe. E daí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar familiares, colher material histórico, documentos, publicações, fotos, coisas que já saíram sobre as ruas, que algumas coisas saíram. É importante fazer justiça ao historiador Níndia Marena, que ele escreveu um livro chamado A Cucarana Através das Ruas. Só que ele fez um negócio simples, eram três linhas de cada rua. E quando eu comecei a pesquisar, eu falei, não, dá para fazer mais, dá para você pesquisar, tem muitos mais detalhes, assim. E logo eu percebi, não, não é um texto pequeno, isso aí dá um livro. Que bacana. Apresentei o projeto, o propósito, o propósito, o propósito, o propósito, e daí eu comecei a trabalhar. E eu tive a felicidade de encontrar muita gente. Até o que eu vou falar é estranho para parecer. Se eu tivesse feito esse livro, talvez há 10 anos ele teria sido mais preciso. E muitas pessoas acabaram falecendo. Eu conversei com familiares de 90, 92 anos. E é um pouco mais difícil conversar com as pessoas muito idosas, porque o tempo vai passando, tem mais dificuldade. É, mas eu tive felicidade, assim, de conversar com pessoas que estavam lúcidas, assim, me acolheram muito bem. Foi bastante bacana, assim. Eu tive um contato muito próximo com essas pessoas. Eu acho que eles também, né, pelo fato de você estar pesquisando, deve ser um saudosito, deve ser uma coisa muito bacana por parte deles. E os familiares ficaram emocionados, assim, agradecidos, que é um reconhecimento da história dessas pessoas que contribuíam para o município, que tem um papel importante para o município. E tem relatos, assim, de muita emoção, de pessoas que ficaram muito felizes, muito gratas. Que legal. Que é um reconhecimento, né, um reconhecimento. É, além dele ser um reconhecimento, o fato de você trazer a história deles, que são pessoas que fizeram parte da nossa história, da nossa cidade, você também coloca no livro essa questão da alma, né, porque o nome já diz, alma. Essa pegada da alma. A questão da alma é um pouco pretenciosa, se você quiser dizer assim. Por quê? Eu até no prefácio, eu cito um livro do jornalista, o senhor João do Rio, que fala da alma encantadora das ruas. Que a rua não é uma coisa inerme, sem vida, não concreta. Na rua, a cidade acontece nas ruas, né. E as coisas acontecem numa rua, também está preso, né. As coisas acontecem numa rua, Clóvis da Fonseca, sabe. Então, as ruas, elas têm alma, elas carregam alma da rua em si e da própria personalidade da pessoa que nomeia a rua. Então, foi por acaso que foi virar aquele nome, né. É, tem toda uma história. Não é por acaso, mas assim, eu tenho algumas personalidades que você até começa a repetir. Por que que ela dá nome à rua? Talvez não deveria, mas antigamente... Exatamente. Antigamente, tinha muita questão, até hoje tem, né, mas é muita questão política e tal, financeira também, né. Mas eu vou citar como exemplo, Erasco Guerra, que é aquela rua da prefeitura. Ele foi prefeito de Curitiba, ele foi deputado, mas eu consegui descobrir que ele veio duas vezes para o Caramba, só. Mas ele é uma figura importante do Paraná. Mas talvez, hoje em dia, ele não viraria mão de rua, porque ele não tem tanta relação. Um do outro, que eu posso citar nesse sentido, que é João Cândido Ferreira. João Cândido foi um médico do Contestado. Em 1800, ele foi lá para trás. Guerra do Contestado. Médico importante, político importante, mas assim, tem essas personalidades na área central. Porque no livro, depois a gente vai entrar. Claro, claro. Então, no livro tem um capítulo de seis figuras ilustres. Sim, é nosso. Que é o Carlos da Rocha, Clotai, Berasco, Oswaldo Cruz, João Cândido, Oswaldo Cruz e Gastão Vidigal. Que toda cidade tem. Aham, verdade. Toda cidade tem. Assim como Monteiro Lobato, Tiradentes, que são... Que é normal. A gente tem que compreender que faz parte de um contexto histórico que é normal que elas sejam nomeadas. Mas não tem tanta relação. Eu gosto mais das ruas. Claro, porque... Tipo de pioneiro. Assim, do Ita ao lado do Contamino, que a família inteira dele mora aqui. Sim. Todos estão aqui ainda, quase. Tem filhos dele ainda, os netos, os bisnetos. E eu acho dessas personalidades mais legais. Legal. Agora, como a gente já entrou aí de cabeça no livro... Eu vou tomar cerveja. Claro, vamos. Eu pergunto, pessoal. Nós vamos falar sobre isso agora. Quem está acompanhando a gente pela internet, está vendo imagem, né? Está vendo? A gente está aqui tomando um show Pichoma, né? O primeiro show fabricado em Apucarana. E para você que nos escuta pelo rádio, nós estamos ao vivo com o Statcast 98 FM, o podcast da 98, recebendo hoje o jornalista, escritor e professor Fernando Klein, que acaba aí de publicar uma obra pesquisando a história das ruas de Apucarana. E professor, é o seguinte, no início de tudo, as ruas foram batizadas com nomes de cidades aqui em Apucarana, certo? Sim. E depois foram sendo substituídas. Mas essas que têm nome de cidade hoje, elas são desde o início? Conta um pouco para a gente dessa parte da história. Porque a cidade, ela foi projetada pela Companhia de Terras Norte do Paraná, que padronizou de que forma? Todas as ruas vão ter o nome de cidades, muitas do sul, do norte pioneiro, enfim. Eram 35, deixa eu ver certinho, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar, eram 53 ruas, 53 ruas o projeto original, original de Apucarana. E todas foram batizadas com nomes de cidades. E é interessante, assim, eu tenho uma curiosidade, já vou proletar o gancho, não vou falar sobre essa curiosidade. Até hoje, algumas ruas continuam com nomes de cidades, que é o caso da Avenida Curitiba, a principal de Apucarana, e a Rua Ponta Grossa, a Rua Guarapuaba. Guarapuaba, hein? Provavelmente, deve ter mais alguma aí. Mas, então, essas eram ruas primitivas. Elas nunca mudaram o nome. E eu gosto muito de contar essa história, que eu descobri novo, nas minhas pesquisas, eu não lembro de alguém ter escrito, ou alguém ter falado sobre isso. Mas a Rua Ponta Grossa, ela deveria se chamar hoje Rua Italoado Fontanino. E é uma curiosidade... É isso, fala sobre ela. É bem curiosa essa história, porque o Italoado Fontanino foi um pioneiro importante, de origem italiana. Ele é o mesmo dono do Bar do Apo, né? Exatamente. Ele chegou a Apucarana, montou o Bar do Apo, que é na altura do que é hoje a Caixa Econômica Federal. E ele foi uma figura muito importante, muito influente na sociedade. Porque todas as reuniões, as discussões, elas ocorriam dentro do Bar do Apo. Era tipo, como é que chama, como é que chamava no centro ali, aquele bar que tinha ali, aquele do café ali, a Bar da Vera? Não! Famoso, que era, não era pedra, tinha pedra antigamente, né? Ah, sim, aqueles bares ali, sim. É, mas era mais importante, assim, porque realmente não tinha muitas opções. E ali foi o lugar que teve as primeiras, a primeira vez o choque, tinha umas bebidas, juízes, vinhos. Ali era frequentado por juízes. Ali, naquele lugar também, você citou muitas personalidades da política, mas ali no Bar do Apo era, as coisas aconteciam ali, né? Foi fundado ali, o Clube 28 de Janeiro foi discutido ali, a questão do Rotary foi discutido ali. Inclusive, eram as reuniões do Rotary por muito tempo, enfim. Então, o Italuado era uma figura importante. E o Italuado, ele... O que gerou a polêmica? A polêmica foi a seguinte, quando foi construir a Catedral, Nossa Senhora de Lourdes, a discussão foi em torno da fachada. Muitos pioneiros queriam a fachada virada para a saída para Londrina, e outros a fachada para o outro lado, para a antiga estação. Porque hoje a gente não dá tanta importância para a estação, ela está fechada, mas a estação ferroviária era fundamental no início, porque era dali que as pessoas chegavam para Londrina, se desembarcavam na estação. Então, a estação era a referência, a principal referência da cidade. Exatamente, de baixo para cima. E a primeira e a segunda igreja, que a primeira do Rio, que é um bom, depois construiu a segunda, elas não eram bem viradas para a saída para Londrina, elas eram mais de lado, assim. Onde está o Chafariz, o Chafariz hoje. Bom, daí o bispo de Jacarezinho, ele propôs a construção da Catedral e definiu que seria com a fachada virada para o outro lado, virado para a estação, virado que a gente pode falar hoje na saída para, virado para o shopping, na saída para Maringá. Isso gerou um debate acalorável. Resumindo, os pioneiros brigaram. Houve uma... Uma treta. Uma treta, exatamente. Exatamente. Então, eles discutiam, mas tinham questões políticas, políticas não econômicas. O cara não queria ficar com o estabelecimento comercial dele atrás da igreja. Ou o outro queria, porque estava na frente. E o Italoado Fontanino, ele opinou favorável ao projeto do bispo. Na época, tinha um jornal chamado Correio do Labrador, que era do Otávio de Sabarreto, jornalista, inclusive. O dele, maior intelectual, que já pisou pela Cidade Alta. Mas o adulto esquece, senão a gente vai passar batido. Tem muita coisa mesmo. Preciso te falar em mais alto, para a gente não bater muito na mesa, que está saindo no microfone. Pode relar, mas não... Resumindo, resumindo, é porque senão a história vai se prolongar. Eles fizeram uma enquete, ouviram várias personalidades. O Italoado Fontanino se manifestou favorável ao bispo, deu uma declaração pública, enfim. Em 1950... Eu posso errar as datas, mas depois... Mas a gente ajeita. Mas, em 1950, ele morreu no ataque cardíaco, ouvindo uma ópera, inclusive, do Verde, de José de Verde, que é a última ópera de... Não, esse é o melhor nome. Não, esse é o melhor ópera de Italoado Fontanino. Esse é o melhor título. E ele faleceu. Em 1951, a Câmara já aprovou um projeto de lei, denominando a rua Ponta Grossa de Rua Italoado Fontanino, em 1951. A viúva do Italo, dona Josefina, foi na Câmara e falou, retire a homenagem, não quero. Porque teve muita maledicência, muito comentário. Ah, porque ele foi contra a gente, nessa discussão da catedral. E retiraram, e retiraram, e retiraram essa homenagem, em 1951. Mas eram outros tempos, os vereadores acataram. Mais de 20 anos depois, em 1978, durante a gestão do ex-prefeito Mirão, daí eles convenceram a família, não. O Italo merece, o nome do Rui merece. É uma das histórias mais ricas desse livro. Inclusive, eu parei de pesquisar Italo, porque tanta informação minha do Italo... Eu vou falar daqui a pouco, eu vou ver o livro do Italoado Fontanino. É um livro que tem muitos detalhes, muita riqueza, informações. Daí, em 1978, finalmente, virou a rua Italoado Fontanino. E a rua Ponta Grossa nunca mexeram, continua até hoje. E a rua Curitiba também. E são ruas centrais. Eu, assim, eu gostaria... Eu vou falar, o tio da boca, pode falar. Eu gostaria que a rua Ponta Grossa, por exemplo, poderá ser a rua Francisco Soares de Assumir. Rua Seu Chiquinho. Merece. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil hoje, eu sei que é difícil hoje, porque você vai mudar uma rua do centro. Não é complicado. Mas, assim, o Seu Chiquinho merecia, porque ele foi um cara que dedicou a vida dele ao município, a memória de Apucariana. Seja uma homenagem bonita. Eu sei que é. Muito difícil. Muito difícil. Porque não tem como você... É praticamente impossível você mudar o nome de uma rua do centro. Como é que você vai mudar o nome da rua Avenida Curitiba ou você vai mudar o nome da rua Ponta Grossa. Mas, assim, é uma coisa da boca pra fora que eu falo, porque eu acho que o Seu Chiquinho, ele merecia uma homenagem bem grande ao Apucariana. Eu concordo plenamente. É uma homenagem minha. E muita gente falou, ah, Fernando, você é o novo Seu Chiquinho. Eu ficava feliz. Eu ficava orgulho. Eu ficava orgulhoso, porque o que esse homem fez pela memória de Apucariana, não vai nos cair. Com certeza. E nós acompanhamos juntos. Olha, enquanto a gente bate um papo, que é claro... Não, vamos dar só um intervalinho, porque é o seguinte, aqui a coisa é tudo ao vivo. Isso. O nosso entregador do Jet Disque Pizza acabou de chegar. Ricardo. Ricardo do Jet Disque Pizza estava passando aqui no estúdio da 98 nesse momento. Então, o que que está trazendo a entrega? Isso que a gente tem que contar pra quem não está assistindo, né, pela internet. Realmente. Olha, acabou de deixar uma pizza aqui pra gente. Não sei o sabor. Eu sei qual que é o sabor. Mas, querida. E franco com catupiry. E franco com catupiry. Ricardo, bom trabalho pra você, pessoal da Jet Pizza lá, viu? Ó, Deus abençoe lá. A gente é gratidão, hein? Boa noite, fica comendo bem. Você também. Muito obrigado. Boa correria lá. Agradecendo aqui o entregador. Aqui tudo ao vivo, que é o seguinte, a Jet Disque Pizza, um dos nossos parceiros aqui nesse podcast, o Luciano já está fazendo as honras de servir aqui a nossa pizza dentro do estúdio, mas pizzaria com delivery é a Jet Disque Pizza. Pizzas tradicionais, especiais, doce, tortone e esfirras salgadas e também esfirras doces. Olha, destampou a caixa aqui, eu não vou conseguir continuar falando, eu preciso comer essa pizza. O Luciano me proibiu de comer. Eu proibi você de comer. Eu tô me proibindo de comer aqui ainda. Assida que vai ficar brava amanhã pra limpar o estúdio, mas nós vamos limpar hoje ainda aqui, viu? É o seguinte, faça seu pedido pelo telefone 3427-9999 ou diretamente pelo aplicativo da Jet Pizza, disponível na Apple Store e também na loja do Google. E se você quiser ir pessoalmente, vai lá na Avenida Paraná, número 74, no horário de atendimento, que é das 18h às 23h. Lembrando que o Jet Pizza é aberto de terça a domingo. Um grande abraço pro pessoal que está lá na Jet Pizza trabalhando. Ô, Luciano, hoje parece que a gente tem sorteio aqui na nossa esfera. Tem sorteio aqui, pessoal que entrar pelo Facebook, que estiver ao vivo ali e nós vamos fazer uma... vamos pegar de surpresa aqui o nosso convidado. Isso, mas vai ter sorteio. Olha, você principalmente que é motociclista, quem anda de moto aí, porque eu já quero aproveitar e dar um recado. Abra a câmera aí pro Luciano poder mostrar, Rafael. E pra você que nos acompanha aqui, que a Asamotos está no mercado há mais de 15 anos comercializando motos novas e usadas e trabalhando com compra, venda e consignação de motos multimarcas. Você faz o seguinte, digita Asamotos lá na internet e você já vai ter acesso a todo o estoque e os contatos. E se você quiser ir pessoalmente, vai lá na rua São Paulo, número 482, no centro de Apicarana. E o telefone da Asamotos, 3034-1100. E pra gente fechar aqui o nosso bloco de faturar um pouquinho, outro parceiro aqui do StatCast, mais uma vez eu vou dizer, quem está acompanhando a live lá no Facebook, está vendo que nós estamos tomando um pouquinho, Luciano. Quem está nos vendo, com certeza, está vendo que está rolando um show aqui. Pizza, show, Chope, bons pagos, é isso aí. Pois é. Vamos mostrar aqui, então, pode falar, né Luana? O Chope e Grauler é com a Shoma. Porque o Shoma é o seguinte, gente, tradição é uma mistura de costume e força de vontade que sobrevive através do tempo e do espaço. E esse costume ucraniano de fazer a própria cerveja viajou meio mundo dentro das malas e do coração da dona Sofia Shoma, que é a avó, né? Eu conheci ela. A matriarca da família Shoma é uma receita de família que foi transformada no negócio da família. E a decisão de homenagear a dona Sofia foi fundando esta cervejaria. E ela trouxe tudo que eles têm, nada mais justo que representar tudo. Cervejaria Shoma, a tradição que vai do nome para o tonel. É o primeiro chope fabricado em Apucarana por um malte com muito sabor. Você quer saber de uma coisa? Chope é Grauler, é só com a Shoma. Peça já pelo 9101-2010. Shoma, fechando com a gente aqui no Startcast. A gente vai se preparando aqui para voltar para o livro. Deus do livro, o Luciano mostrou uma tela travada com a minha imagem aqui. A gente não gosta de se ver nunca, né, gente? Antes da gente voltar a entrar na história das ruas, o pessoal está perguntando aqui no WhatsApp da rádio como faz para adquirir esse livro ou pelo menos poder lê-lo. Como que é, Fernando? Então, é o seguinte, esse livro foi produzido, editado pela Prefeitura de Apucarana. Então, ele tem uma distribuição limitada. Foram mil exemplares, mil exemplares, e durante o lançamento o livro ficou à disposição para os familiares, para os convidados, e houve uma distribuição no Cinefênix. Tem que procurar o Cinefênix para ver se tem alguns livros disponíveis. Infelizmente, é uma tiragem pequena, mil exemplares parece que é bastante, mas foi rapidinho. Mas, assim, quem tem interesse de ler o livro, ele está gratuito na internet, no site visiteapucarama.com.br, que é um site de informações turísticas e históricas de Apucarana. É, a pessoa baixa, a imprensa, tem um PDF, ela baixa, pode ler de boa na internet, pelo PDF, se não conseguir ter acesso à cópia física. Ela vai lá no Visite, Apucarana, vai ter a aba Apucarana, vai ver lá, Livro das Ruas e Apucarana. Ela clica lá, vai ter a opção de baixar, ela vai poder ler de boa, tranquilo. A mesma diagramação, a mesma formatação do livro impresso está lá. Está certo. Agora, 20 horas pontualmente, manda um abraço para o pessoal do Amamotoclube, e tem participação também aqui no chat. O melhor bar antigo era o Bar Haiti, onde a gente tomava Brama Casco Marrom. Que saudade desse tema. É a mensagem do Davi Oliveira Ribeiro. O Davi, amigo nosso. Bom, eu gostaria de mandar um abraço para o Pelo Vinha, o presidente do Amamotoclube, e esse amigo aí nosso que acabou de mandar mensagem também é do Amamotoclube. Ah, o Amamotoclube em peso aqui com a gente. DJ Ademir Rodrigues também com a gente. Maria Rosa Zaganini, boa noite, pessoal. E também o Rogério Ghiselini, Sérgio Fernando Carreiro e o Perobinha, que o Luciano já falou aqui. E tem mais mensagens chegando. A Leny França lá, Tio Lu, quero pizza. E o pessoal gostando do assunto. Vamos voltar a falar aqui então das ruas, da história de Apucarana. E, Fernando, uma coisa que dominou o noticiário nos últimos tempos, infelizmente, é a Ucrânia. A invasão russa lá na Ucrânia, uma questão polêmica, uma guerra em andamento neste momento. E Apucarana possui uma ligação muito estreita com esse país, tendo algumas ruas, inclusive, que homenageiam imigrantes. E nessa sua pesquisa, você acabou levantando muita informação sobre a colônia ucraniana e da importância dos ucranianos para a cidade de Apucarana, não é? Sim. A Apucarana tem uma comunidade ucraniana muito forte. não é das maiores do Paraná, na região sul do Paraná estão as maiores, do Tentópolis. Outras cidades, outros municípios do sul têm uma concentração maior de ucranianos. Mas Apucarana tem muitos ucranianos, muitas famílias ucranianas, várias igrejas, até do rito ortodoxo e tal. Mas, assim, no livro, eu trago duas ruas. Deixa eu conferir, se eu não esqueci de alguma coisa. a rua Antônio Ostrensky e a rua Irmã Eleutéria. O Antônio Ostrensky ele é uma das figuras talvez mais importantes da colônia ucraniana em Apucarana, porque ele que praticamente fundou a colônia Nova Ucrânia, praticamente não, ele fundou a colônia Nova Ucrânia em Apucarana. Ele tem uma história de empreendedorismo muito grande, ele saiu fugido da Ucrânia por conta das guerras, do comunismo, da invasão russa, pouco antes do fenômeno chamado Holodomor. 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 Como é que é a pronúncia? Holodomor. Holodomor. Acabei de aprender a pronúncia. Que morreram milhões de ucranianos de fome por causa de uma política do Stalin de restringir o acesso aos ucranianos aos alimentos. Uma espécie de holocaustos do comunista ali, o soviético ali na Ucrânia, né? E a Ucrânia, assim, eu não entendo muito de geopolítica na história internacional, mas a Ucrânia sempre sofreu muito com percebições disso é histórico, e infelizmente... Ela fica na beirada, né? Ela não está nem para lá e nem para cá. Infelizmente, mais uma vez, o Putin, o Putin, o Putin, ele tem uma visão de... Não podemos xingar que é, né? Putinho, tem que xingar com moderação, não pode xingar para caralho, entendeu? Ele quer... Tem muita questão da identidade nacional, ele quer suprimir, não entende que é o... E a gente, pelo que conhece, sabe que a Ucrânia tem uma identidade nacional muito forte. Enfim, o Antônio Stenze, que é o nome de uma rua aqui em Ucranã, ele trabalhou na Companhia de Terras Norte do Paraná, e ele um dia... Era um contador? Contador. Contador, né? Contador. Deu um dia e chegou lá e falou, ó, é o seguinte, me dá um terreno lá em Ucranã, nessa cidade nova que vocês estão fazendo aí, que eu vou montar uma colônia pra ir lá. Aí o pessoal falou, caraca, conseguindo, vai ir aí, ele aceitaram a proposta dele, ele trouxe os ucranianos, alguns vieram de Londrina, a maioria veio de rancharia, no interior de São Paulo, e montou essa comunidade, que foi conhecida como na Ucrânia, depois, naquela região, virou a primeira... Ele montou depois de uma fazenda, né? Uma fazenda, e nesse lugar, depois, virou a primeira vila rural, que é bacana, em Cardoso, assim, foi a primeira vila rural do... Do Brasil. Do Brasil, né? Vila rural Nova Ucrânia. Você está entendendo, Lula, a importância dessas informações? Com certeza. Porra, velho. Não, e um outro detalhe, assim, a rua Nova Ucrânia, muitos dos ucranianos moravam ali, né? Por aquela região, naquela região, ali perto do cemitério. Fica a igreja ucraniana ali também. O loteamento era de um ucraniano que ele batizou várias ruas sem referência à sua etnia, e tal. E até nesse próximo livro eu vou ter um capítulo da rua Francó. Ninguém sabe o que é Francó, né? Francó era o poeta ucraniano. A Francó, aquela que fica atrás da... Perto da Thalita Besolim, pode ir lá, linda. pera copia, olhe. Do novo supermercado, não vamos fazer propaganda. É, não. Se eles pagarem... Cara, esse cara tem que ser sócio do podcast. Gente, se eles pagarem, a gente vai. Não tem problema. Parabéns, senão fala do novo supermercado. Então, ali é... foi uma homenagem a um poeta ucraniano. Então, a presença ucraniana é muito forte. Eu não sei quantificar quantas famílias tem mais. Sim. Eu já ouvi falar de 300, mas eu acho que é mais. Eu acho que é muito mais. porque tem na zona rural, tem duas igrejas. Eu acho que é mais. E o que faz tanto dessa cidade para descendentes ucranianas? O centro, o centro dessa... É ali onde é. As igrejas importantes. É onde está a igreja, né? Então, o pessoal se localizar e entender o que a gente está falando, o que seria essa colônia ucraniana, o centro, o início dela foi naquela igreja. Não. Ou não? Não é na zona rural, né? Ah, não é aqui. Então, nós não estamos falando... É, ela teve na zona rural depois eles vieram para a cidade. Certo. Começou lá, depois se estabeleceu na cidade. Entendi. E a irmã Eleutéria, que é outra ucraniana, ela é da congregação das irmãs Servas... Não vou lembrar de novo. Mas, enfim. Que é responsável pela administração do colégio de Glorinha. Então, para você ter uma ideia, um papel importante na cidade, que foi uma das escolas... É uma escola particular hoje. Mas, ela foi criada em 1950. É uma história super bonita. A história do colégio de Glorinha. E... E a irmã Eleutéria, ela veio da congregação da região sul, para o Tentópolis. Aham. Tentópolis. Veio para gerenciar, para ser a diretora do colégio. E morreu também muito jovem. Claro. Depois subiu. Foi um derrame, mas ela morreu. Ah, ela gerou muita comoção aqui na Ficarana. Ela foi homenageada com a rua... com a rua do lado, né? No colégio. A rua de frente é a rua Antônio Ostrenske. Eu vou aproveitar que muita gente acabou... Que no livro não é que eu cometi um erro. Eu deixei de explicar que a rua Antônio Ostrenske ela era antigamente a rua Lapa. Tem muita gente que fala, mas a rua Lapa existe até hoje do lado da prefeitura. Então, é uma coisa errada aí. Na verdade, não. O projeto de lei que transformou a rua Lapa em rua Antônio Ostrenske, a rua Lapa era em frente ao colégio Florinha, virou a rua Antônio Ostrenske. Ela também modificou a rua lateral da prefeitura que era a rua Guaira e colocou a rua Lapa. Então, mais uma das ruas que continuam com o nome de cidade. Só que ela mudou de lugar. Ela antes era em frente ao Florinha. Agora é paralela. Do lado. Aquela que desce da prefeitura. da prefeitura. E daí, muita gente falou, mas está errado. Não é que está errado. Eu acabei, sim, tendo um lápis e não escrevi isso. Que daí mudou e voltou a ser lápis. Que lápis foi isso, pai? Em 1964, 1965. Algo assim. Caramba. E houve essa mudança. Então, a importância do livro, assim, as pessoas devem pensar, ah, mas escreveu só a biografia e tal. Não. Eu contextualizo a história do município. A pessoa que lê o livro, ela tem acesso à história do município. Quando eu falo da rua Demetrio Santos Moreira, eu falo do futebol em Afrocanano. O Demetrio Santos Moreira foi um ex-jogador do Gera. O antigo creme esportivo e criativo afrocanense. Afrocanense, né? Que era o primeiro time profissional de Afrocanano. Então, eu trago todos os detalhes do primeiro estádio, segundo estádio, dos times, de como que era a importância do futebol, do primeiro campo. Enfim, eu dou uma contextualizada boa, não só o perfil. O Demetrio Santos Moreira já citei e errou. O pessoal não vai ler o livro depois, porque ele não vai ler o livro. Não, mas... O Demetrio Santos Moreira, ele morreu afogado no Rio de Janeiro. O que é importante, assim, no livro, eu faço questão de frisar. Muitas pessoas, elas até me procuram e falam, ah, mas aquela historinha lá certinha, de tal coisa, você não quis contar, né? É que não é bem assim. As pessoas, a história, ela é formada por comentários, coisas que as pessoas ouviram dizer, é uma narrativa popular, é meio dito popular, que caiu como se fosse uma verdade. Mas não tem nenhuma comprovação histórica, não tem comprovação documental, e tem um ditado que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. se a lenda for mais interessante que a história, eu diria que é lenda. Só que eu não posso fazer isso no trabalho do historiador, porque não são lendas, às vezes, muito pesadas, muito que acabam afetando a personalidade, e não tem comprovação, e provavelmente não é verdade. Você está como exemplo, o Demetrio Santos Moreira, a informação era que ele foi comido por piranhas quando ele morreu afogado no Rio e Bahia. Mas não tem nenhuma comprovação disso. Só se sabe que ele morreu lá. Ele morreu afogado e caiu, bateu a cabeça no Rio. Daí veio uma conversa na época, não, ele caiu no Rio e foi comido por piranhas. Eu não sei se o Rio aí tinha piranha na época, se tem hoje, eu não sei. Mas é assim, informação. Mas eu pesquisei em jornais antigos, conversei com personalidades que conviveram com ele, e uma das personalidades, até gostaria de agradecer publicamente aqui que é o Eloírio Milano, ex-vereador, uma figura espetacular, mais de 90 anos de idade, mais luz do que nós todos aqui juntos, uma pessoa sensacional que me ajudou a esclarecer muitos pontos, ele foi um dos testemunhos, foi amigo do Demetrius Santos Moreira, e não é verdade. Mas eu acho importante que muitas pessoas, elas acabam, ah, mas por que você não pôs aquela versão? Ah, não tem comprovação, é dito popular, é conversa. Não sei, a lenda é mais saborosa que a realidade, mas você tem que ter cautela também, né? Isso aqui é um documento histórico, daqui a 50 anos as pessoas vão estar lendo isso aqui. E é dessa maneira que a história, ela é registrada, através de documentos, cartas, jornais, não é? E já que a gente falou agora da colônia ucraniana, antes de eu passar para a próxima pergunta, o Peralvinha mandando um abraço para a família Olantzuk, né? Que também são descendentes de ucranianos. O doutor Valmor está acompanhando a gente, pô, que honra, doutor. Aí é, e como que a gente não vai falar dele? Um grande abraço para o doutor Valmor, está lá, mandando parabéns pelo programa. E também mandaram aqui o Ademir, o DJ Ademir mandou lá, o Luciano, o bar da antiga pedra era o Leblon. O bar Leblon, eu ia chutar, mas eu fiquei com medo. O bacana é que o pessoal está interagindo com a gente e vai nos lembrando dessas coisas. Com certeza. E como nós falamos agora dos ucranianos, outra colônia também que inegavelmente contribuiu para a formação dessa cidade é a colônia japonesa, que em torno dela a gente pode colocar uma pessoa que é o senhor Yoshinori Fukushima. Olha, a colônia japonesa e a colônia ucraniana foram as principais na formação do município. Primeiro chegaram, depois vieram alemães, a rua Cristiano Kuzman, que é um alemão. Inclusive, eu estou trabalhando nessa história e o nome dele é verdadeiro. Era Christian? Mas é Rudro Christian Kuzman. Pois é. Falco Kuzmaú, mas é Kuzmaú. e nós estamos na próxima edição, não temos detalhes assim, mas é uma história. Então, vamos ter uma segunda edição. Então, vamos ter uma segunda edição. Talvez, vamos ler. Nós estamos trabalhando. Nós vamos fazer campanha, tá? Se for o caso, a gente vai fazer campanha para sair esse livro. Mas vai sair, sim. Vai sair. O prefeito tem interesse na divulgação de mais um volume. porque dá para fazer cinco, seis volumes na Fucarana. Eu não vou chutar aqui, mas são muitas ruas. Muitas ruas e muitas histórias escondidas, aí que, às vezes, as pessoas não sabem. Mas do Wilson Norek Kuzma, eu gosto muito da história dele. porque quando eu comecei a trabalhar pesquisando a biografia, eu ia fazer sobre o filho dele, no bolo do Cuxim, que é uma rua mais conhecida. Verdade. Eu não falo a rua do bolo do Cuxim. E uma da história dele é mais interessante, porque ele foi o patriarca. E ele chegou ao Brasil, foi trabalhar numa fazenda de café, Lins, em São Paulo. Ele chegou aqui, chegou com o filho no bolo, que era o único que falava português, ele não falava, ele falava só uma palavra, nunca falou, morreu com mais de 90 anos. Você está brincando. O senhor Kukushima nunca falou português. Ele não falava português. E ele chegou aqui, era mata fechada, ele ia para Londrina. Mas daí ele ouviu dizer que a Fucarana ia ter uma ferrovia até Ponta Grossa. Ele falou, espera aí. Ele lembrou, lá no Japão, os terrenos mais valiosos são ao lado da ferrovia. Então, ele decidiu, decidiu se estabelecer em Alucarana. Ele voltou para Lins, trabalhou mais um tempo lá na fazenda, ele teve, é que preciso conferir, quatro ou cinco filhos, um filho morreu jovem lá, inclusive, e uma filha dele ainda está viva. Você conversou com essa filha? Eu conversei com o neto, porque a filha passou as informações de mais idade. Nesse caso, às vezes acontece. Mas eu falei com o neto dele, o Humberto, e o outro neto, que até é professor, um colega ali, como o meu irmão, aqui é lá. E ele veio para Pucarana porque ali era mais valioso, por causa da central de ferro, Avenida Central do Paraná. A Avenida. Ferrovia, São Paulo do Paraná, Pucarana, Ponta Grossa. E o seu Fukushima se estabeleceu, fundou a fazenda Figueira, e foi a fazenda, a primeira fazenda, a primeira fazenda a produzir café em escala nacional, empresarial mesmo. Porque ele já pensava, vou levar a produção. Sim, o trem está passando do lado. Só que demorou, demorou. Quando começou a construção da ferrovia, ele foi alçado, a figura, garoto propaganda da ferrovia, o governo estadual descobriu essa história e ele estampou capa de normais. Caramba! De Curitiba. O inerador do seu filho. Tem a tradicional... Você está atravessando ele, cara. Para! Tem a tradicional, a foto dele, dando a bandeirada para sair da primeira locomotiva. Essa foto está aí? Está no livro. Está no livro também. E tem a... Daí depois ele foi convidado para o final, porque inaugurou em duas partes. Primeiro até Mauá da Serra, depois de Ponta Grossa até Apicarana. Ele sempre foi o protagonista, assim, o personagem. O personagem realmente da inauguração, porque... E ele... Pô, tem histórias gostosas, assim, dele. Ele era um cara que... Quando alguém ia visitar ele, ele fazia um desenho típico japonês, assim, com a impressão da pessoa. Gostava de tomar um saquezinho. Mas não falou uma palavra em português. Até o falecimento foi com 90 e poucos anos. A esposa dele faleceu bem antes. e o filho, o Noboro, morreu num acidente de carro. Lá na região do Paraná, pique. Lá na região, jesuítas, aquela região, assim. E a Avenida Central do Paraná, eu contextualizo bem aqui, porque tem uma rua do livro, que é a Rua Baiton também, que foi a empresa que construiu a Central do Paraná, começando com a... Sim. Enfim, as coisas se interligam, as coisas se interligam, e a Baiton começou, parou, até estava comentando, até lá no livro, a Ferrovia Central do Paraná foi paga agora, faz nem 10 anos, 2,3 bilhões de reais a CRM. Mas assim, só para quem não faz ideia, porque o que restou aqui na cidade da família Baiton é apenas uma rua, além da Vila Nova. Mas quando eu li no seu livro A História da Rua Baiton, eu fiquei impressionado, porque, principalmente a gente que está sempre torcendo pela nossa cidade, para o caramba ver aquelas coisas, e você descobre o que é a família Baiton, o que era a empresa Baiton. Não, a empresa era simplesmente um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, não do mundo, mas mais do Brasil. Foram eles que iniciaram as obras. Eles iniciaram as obras, mas aí foi... Da Ferrovia. Da Ferrovia. Mas foi uma questão muito complicada, que eles não receberam, e daí eles abandonaram, e receberam em troca terras devolutas da região do sudoeste. Depois virou o município de Pérola, que é uma imagem da esposa do patriarca Baiton, que é Pérola. Enfim, é uma história... Eu vou dar uma pausa aqui, posso? Posso dar uma pausa aqui? Fala, Luciano. Olha, na verdade é o seguinte, a gente... Para quem está escutando, a gente pelo rádio, não está nos vendo nesse momento, aqui no StartCast, é aquilo, escuta o cheiro aí. Escuta o cheiro. Vamos escutar o cheiro. Na verdade é o seguinte, nesse momento agora, a gente vai servir o convidado com a pizza do Jet Disque Pizza. Então assim, você que está nos ouvindo, você não vai ver essa beleza que nós vamos servir agora aqui para ele. Ué, sua mesa. Luciano, enquanto isso, quero mandar um abraço para o pessoal lá da Asamotos, a Ana está ligada aqui também, já perguntou dessa pizza lá para a gente, a Tânia Valone, está falando aqui, não esqueça, a família Ross, e a Gislaine, sua prima também, seu Pedro Ross, um grande abraço para o senhor, meu amigo. E o Ademir mandando um abraço para a família que é descendente de ucraniano, a família Eretzsuk, seria isso? Eu vou pronunciar a escrita, para não estar sendo injusto aqui, H-R-E-T-C-I-U-K. E falando em família, um beijo, um abraço para minha mãe, para o meu irmão e para o Ademir, na marida da mãe que está lá acompanhando a gente lá de bom sucesso. Eu, assim como o Fernando também, vim de uma cidade e vim parar aqui e essa pizza sendo servida, mas, ô gente, para você que está acompanhando a gente aqui pelo rádio, isso é o StatCast, o podcast da 98, é sempre importante lembrar. O Luciano acaba de servir uma pizza para o nosso convidado e me deixou sem pizza aqui. Você não vai comer pizza. Agora não, depois você come. Se você vai fazer bagunça aqui, melhor não. Melhor não. Eu estou aqui, está tudo certinho comigo, eu não tenho nem digital aqui na minha mesa, na parte da mesa. Vamos abraçar o pessoal também. Vamos aproveitar, mandar um abraço pessoal. Eu não sei se tem mensagem chegando no zap da rádio aqui também, se tiver, se pode passar para a gente. Exato. E aproveitar o Luciano, agradecer o Rafael Luceno, que é, esse garoto aqui, que é o locutor aqui da 98, né, acho que é o mais novo reforço do time de locutores aqui e que também a partir de hoje faz parte do Startcast, ele faz a técnica, hoje ele não está conseguindo falar que está sem o microfone ali para ele, mas brigadão aí pela parceria, é só o começo aí, então, João. Com certeza, semana que, semana que vem, rapaz, você se aguenta. É o Rafael Paquito. E a minha esposa Andréia, também ligada lá com a gente. Ô Luan, você está batendo na mesa, lembra? Ih, acabei de bater na mesa. Amor, mandou um beijo aí para você, viu? Eu não posso bater na mesa, eu estava batendo na mesa aqui. E hoje eu queria dar um, mandar um beijo para minha filha, Eloá, porque hoje é aniversário dela, ela está fazendo 12 anos, um beijo, pai te ama, Eu quero dar um beijo também para minha esposa Priscila, meu filho Miguel. É isso aí, ó, momento, momento, abraço. Não, come, fala, fica à vontade. Fica à vontade. Aqui, inclusive, parênteses, muito boa a pizza, do Jet Pizza. Só propaganda. Vai lá Luan, tem mais algum recado aí? Enfim, deixa eu só falar mais um aqui, ó, açaí, você falou da minha, da minha, da minha prima, Tânia, ela falando do, do meu avô, o senhor Mário Roas, que também é um dos, né, dos pioneiros, da família Roas, e tem a família, de quem que você falou, Luan? Da família que você comentou? O Laizuc. O Laizuc, né? A Roas não tem rua? Não sei. Então, a gente está esperando aí, alguma, alguma homenagem, e tal, mas na verdade, assim, o pessoal já comentou alguma coisa, tal, né? Não, tem muitos loteamentos e a política do município, realmente, ela é uma das pioneiras. Estamos esperando aí, quem sabe, no próximo podcast, que vai ser quarta que vem, e será, nós já podemos falar quem vai ser o próximo, Luan? Podemos. Podemos falar? Nós vamos entrevistar, bom, depois a gente fala, fica tranquilo. Mas, quem sabe, no próximo podcast, a gente já tem alguma notícia aí, se vai ter alguma coisa, no nome do senhor Mário Roça. Com certeza. Podemos voltar para o livro? Vamos voltar. Ele está comendo, deixa de comer. Mas vai comendo junto, vamos falando, comendo, bebendo, aqui não tem, aqui não tem dessa. Sabe, assim, uma coisa que chamou a atenção, é a história, eu estava te falando, a história do padre Severino Ceruti. Eu, por exemplo, tenho 30 anos de idade, e eu não conheço essa história, acredito que muita gente também não faz ideia da história do padre Severino Ceruti e do triste fim que ele teve, não é? A história do padre Severino, assim, eu consegui ter acesso a muitos jornais da época, muitos jornais, a muitos detalhes. Eu só vou dar, eu só vou comentar rapidamente. Essa, a história do padre Severino é uma, de que as pessoas, tem muitas versões, muitas coisas que as pessoas falam sem ter conhecimento. Esse é um caso. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho delicado, assim, mas eu pesquisei muito, eu tive acesso a muitos jornais da época, muitos jornais da época. Detalhes, eu, nesse capítulo, eu faço, eu trago passo a passo o que fez o assassino. O que ele fez, onde que ele foi, ele deu o sangue, na época o sangue é, as pessoas recebiam o doar sangue, sei lá, no tipo, no mesmo núcleo da época, eles pagavam 50 reais para o doar sangue. Então, ele foi lá do sangue, recebeu dinheiro, ele foi em um lugar, depois ele foi em outro, depois ele foi no colégio, depois ele ficou esperando, depois ele fugiu. Eu tenho detalhes, caramba! Muitos detalhes sobre a morte. E esse é um dos capítulos que o dito popular, muitas vezes, falou coisas que não, não tem nenhuma comprovação, não tem, não tem, não tem nem lenda, não tem nenhuma, são informações que as pessoas falam, mas não tem nenhuma comprovação, eu tive acesso a depoimentos, do assassino que foi preso, assim, é um lapso desse capítulo que eu não sei o que aconteceu depois com ele, ele ficou preso muitos anos, eu não sei o que aconteceu depois com o assassino. Mas, foi um crime, foi um crime bárbaro que ele foi assassinado com chave de fenda, né? É, foi uma coisa muito violenta e chocou muito o Caramba. O Caramba despertou um dia com a morte de um padre importante que construiu um colégio, que era importante em Califórnia, que construiu uma igreja em Califórnia, ele teve passagem por outros municípios para o Vale do Bahia. Então, assim, foi um crime chocante, né? Antigamente, se você me permitia, muitas ruas têm dessas peculiaridades, gente que morreu tragicamente, tem uma história que eu acho muito comovente, ah, eu esqueci, Oreslau Savitsky também é o Fernando, o Cariano, com três personagens, e Oreslau Savitsky teve uma morte triste, foi um dos episódios mais tristes da história do Cariano. Um menino de nove, nove anos, ele tinha morrido, não, onze anos, onze anos, ele morreu atropelado, Caramba, estava numa bicicleta, e ele tinha, tinha um outro menino pilotando a bicicleta, é isso? Uma bicicleta? É, pilotando, piloto, bicicleta, e ele estava no cano, lateralmente, veio uma caminhonete por trás da terra, derrubou, e eu achei o menino que estava na bicicleta com ele. Olhando? Sim, um jornalista importante, um chiconado, jornalista, professor, caraca, velho, história, você já pensou isso? Melhor, melhor pessoa para contar o que aconteceu, impossível, ele estava na bicicleta, ele que estava, ele que estava no guidão, e o menino, o outro menino no cano lateral, sabe, quando se era de lava, assim, não sei como é que era, 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 aquelas barras fortes, aquelas bases regulárias, não, mas até hoje, lá na vila onde eu moro, no mercado anda de baica, assim, então, talucano, foi um episódio muito, muito triste, muito triste, e deixou muitas marcas na família, essa risca, que até hoje eu conversei com a irmã, dele que morre no Pilote, até hoje, então foi uma coisa muito, muito triste, traumático, então, antigamente, acontecia muito isso, essas tragédias, a Thalita Brasolim, no caso, foi uma professora que morreu no acidente, então, esses episódios, eu acho que, não é nome de rua, mas que era um político proeminente, que era um, o Guaracifrego também, que era um... Ah, sim, eu dei aula para a Thalita Brasolim, só que a neta, neta, que foi uma homenagem, aluna do Sr. José, que foi uma homenagem, foi uma homenagem, da irmã da Thalita, a Sarita, a Rota, é Sarita Brasolim, é Thalita, eu dei aula para a Thalita, fez o limbo, que foi uma homenagem, a mãe e a irmã, a mãe que morreu no acidente. Agora, Fernando, podemos dizer que o maior intelectual, ou o maior letrado que tivemos aqui em Apucarana foi um homem chamado Otávio de Savarreto? Olha, foi uma das histórias mais surpreendentes para mim, assim, quando eu fui pesquisar sobre ele, eu sabia que ele era um escritor, uma pessoa importante, proeminente, mas quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que ele foi um dos maiores intelectuais paranaenses, o cara era uma sumidade, um protagonista das letras, do modernismo. E o que eu acho curioso, assim, ele escreveu um livro Automóvel, mil, três anos, ou uma coisa, que é um conto modernista em que ele fala dos carros, do trânsito caótico de São Paulo dos anos mil e novecentos e pouco. dele veio para a Pucarana em mil e novecentos e quarenta e quatro, pouquinho depois da emancipação que ele passou no concurso para o tabelhão, tabelhonato. Então, o cara modernista, poeta, que via Malarmê, francês, esses grandes poetas, vermelhas, sei lá, esses grandes poetas, ele veio aqui, terra batida, aquelas casas de madeira, que a Pucarana, em 1940, ele era um acampamento de casinhas de madeira. Ele chegou aqui, pisou no bar, ele veio de Curitiba com a esposa, que era uma socialite, da alta sociedade. Só que Curitiba também, a gente precisa ponderar que Curitiba, em mil e novecentos e pouco, em mil e novecentos e trinta, ela era uma cidade ainda crescendo, ainda não era Curitiba capital, não era a república de Curitiba ainda. chamou muita atenção esse fato, e ele foi o, considerado um dos primeiros poetas modernistas, ele lançou uma revista, um projeto de publicação, então ele era um dos grandes intelectuais, conheceu os grandes da Semana de Arte Moderna, teve uma proximidade, ele se inspirou, ele foi a arte moderna do Paraná, do Paraná, construiu a história em Afcarana, ele fundou o jornal Correio do Lavrador, a gente que é jornalista, o centro também trabalhou o jornal com a gente, eu como peguei os jornais antigos, o Correio do Lavrador, eu fiquei impressionado, mas tem acesso o exato da biblioteca que a municipal tem, isso é uma pena, que bem, olha só, tem muitos jornais, infelizmente muitos se perderam, a memória de Afcarana, ela não foi muito cuidada, hoje a prefeitura, ela criou um museu lá no Sintense, ele já está aberto ao público, mas provavelmente vai ter uma inauguração, vai ser formal, mas ficou muito bonito, muito organizada, a Casa da Cultura, que legal, não é passado, não, ficou bonito mesmo, eles fizeram um prédio só da cultura, ficou muito bonito, mas por muitos anos esses itens históricos, eles ficaram jogados lá na Ficeia, o Ninja na Arena foi um historiador que cuidou por muitos anos, mas depois se perdeu, e é complexo, a questão da memória é complexa, e agora foi tudo concentrado nesse local, mas o que eu queria falar sobre o Correio do Lavrador, você pega o jornal, a gente que trabalha com jornal, com a visão do impresso, era organizado, você vê que era um cara já à frente do seu tempo naquela época, aí depois o jornal passou por outros, do Canela Balti, que tem uma rua também, perto da rodoviária, que depois assumiu o jornal, mas era um jornal organizado, um jornal bonito, bem feito, bem escrito, bem editado, eu achei interessante, e daí ele ficou pouco tempo aqui, envelheu a política, teve frustrações, não conseguiu se eleger, quem não, quem nunca, antes tarde do que nunca, ele não se elegeram, ele não se elegeram, não teve boas votações, e quando ele saiu, inclusive, os jornalistas, a Enaura, a Enaura, eu posso estar narrando sobre a minha, ela escreveu uma coluna, tipo, a Ficarana não merece esse cara, o cara estava aqui, vocês não valorizaram, mas é questão política, envolve outros interesses, mas assim, ele dá para dizer seguramente, que é um dos grandes intelectuais da história da Ficarana, e ficou aqui 5 anos, chegou em 44, 50, 44, 44, chegou, 49, 50, ele foi embora, passou o jornal adiante, e ele era muito amigo do Erasto Gertner, talvez, por causa dele, tem essa rua Erasto Gertner, mas é bem legal a história, é bem legal a história dele, até trago alguns poemas dele, um poema dele pelo menos, é bacana, está no livro, está no livro, E o tal do René Camargo de Azambuja? Mas, Luan, vamos fazer o seguinte, deixa ele comer um pedacinho, vamos começar, verdade, tem que comer mais pizza aí, eu não sei, Rafael, se tem mensagem chegando no WhatsApp, aqui da 98, se alguém mandou mais alguma coisa, dá uma olhadinha ali no chat também, verdade, é importante, a gente dar um fôlego aqui, para o Fernando, deixa ele comer, deixa ele tomar, um chopp, chora, você sabe o que eu queria aproveitar, para a gente chamar aqui? Daqui a pouco, acaba o programa, a gente não vai acabar, eu acho que a gente tinha que entrar agora, já no nosso quadro, na nossa dica da semana, hoje nós vamos falar de música, certo? E qual é aí a dica que você deixa, para quem está nos acompanhando, musical aí, para conhecer, o que você curte, o que você quer compartilhar com a galera, na verdade é o seguinte, coisas novas, eu vou trazer no próximo StartCast, tá certo, eu vou fazer, eu vou pedir, inclusive, ontem à noite, estava com a minha filha, a gente estava deitado na cama, e a gente passando ali, assistindo o YouTube, assistindo, a gente fez aniversário, foi hoje o aniversário, hoje, hoje é aniversário, parabéns, eu dei a parafouca, verdade, eu estava, Eloá, Eloá, Isadora, Isadora, esse cara é louco, esse cara é louco, deixa o choma ali, tá, deixa o choma de lado, a gente estava passando, os vídeos, aí eu falei assim, olha, eu vou te, eu vou te mostrar um negócio bem bacana, aí eu peguei um vídeo do estoque, para ela, 12 anos, e falei, olha só isso aqui, porque a gente estava falando sobre guitarra, estava assistindo, então uma coisa levou a outra, e eu mostrei o Jimmy Hendrix para ela, então assim, eu vou deixar, essa semana, para que o pessoal procure por Jimmy Hendrix, para quem não conhece, nós que já somos dinossauros, né, Luan, a gente já conhece, mas, eu vou deixar Jimmy Hendrix, para que as pessoas, tentam entender, principalmente o pessoal das novas gerações, adolescentes, você conhece BTS, você não sabe o que é Jimmy Hendrix, é legal, Luciano, eu também, eu tenho, até eu estava te falando, antes da gente começar o programa, eu tenho dificuldade muito grande, atualmente, para encontrar, novos artistas, de determinados gêneros, que eu diga, essa banda é nova, e é boa, mas eu quero deixar aqui, uma banda que ela não é nova, mas, continua lançando trabalhos, até hoje, que se chama, MGMT, em português, escreve MGMT, é uma sigla, né, de The Management, e uma canção, um single que eles lançaram recentemente, que se chama, Little Dark Age, né, Pequena Idade das Trevas, é um rock indie, com uma pegada bem eletrônica, assim, é a dica que eu deixo aqui, esta semana, e sabe por que, que a gente escolheu música, para esse quadro, para esse episódio? Porque a gente está com um cara aqui, que além de escritor, de ser o bichão mesmo, o cara é o bichão mesmo, que é um monte de coisa, também a vinheta do bichão, é, não entrou a vinheta, mas é o seguinte, semana que vem vai estar 100%, além de a gente estar com um cara com o bichão mesmo, pensa num cara que dá umas dicas boas, de música e de banda, para você ouvir, portanto, Fernando, qual que é a dica musical, que você deixa para a gente aí? Olha, Eu vou até anotar aqui. Não, calma, calma, que não é tudo isso. Vai cair na prova. A música é uma coisa, como o Fernando, eu tenho que anotar. A música é uma coisa de gosto, assim, mas eu sempre gostei muito de rock, não gosto de respeito, claro, não gosto de escanejo, mas eu gosto muito de rock, eu já tive fases de ouvir muita música clássica, eu gostava, eu sou, um dia vocês me chamam um podcast para falar do Betônico, eu gosto muito. Sério? Bacana. Bom, cara, bom saber, eu estudei bastante, li biografias, assim, eu estou, bacana, eu gosto muito. Mas o meu é uma farsa de Fernando Klein. Antes de eu falar sobre, sobre, sobre a dica musical, dica musical, vou falar para o meu filho, eu fiz uma lavagem cerebral nele, ele gosta de rock, então se ele estiver assistindo, ele vai ficar feliz, eu vou falar das bandas que ele gosta, Skillet, Royal Blood, Blood. Royal Blood. você vai me traduzindo. Sangue real. Então ele é muito play, ele fica colocando assim, ele fica curtindo, rockão, rockão. Rockão, é. Mas eu vou dar uma dica de um cantor, que eu gosto da história dele. Porque, eu estou aqui para falar de história, vamos lá, é um cantor que tem uma história bacana, o nome dele é, você me ajuda na comunidade. É Sixto Rodrigues, ou é Sixto Rodrigues? Sixto Rodrigues. Sixto Rodrigues, ele é mexicano, mas radicado nos Estados Unidos, e ele gravou dois discos, eu não lembro exatamente, sei lá, 70 e 71, 1970 e 71, mas não deu certo, nos Estados Unidos, ele não fez sucesso. E é um folk, veio o Bob Dylan, assim, até a heresia, mas é, é um folk. e daí, o que aconteceu? Não deu certo, gravou nos 70, 71, trabalhou novo, foi trabalhar em construção civil, caraca, trabalhava em construir casa. 20, 30 anos depois, sabe o que esse cara descobriu? Que ele era mega famoso na África do Sul. Pô, o Radu, nada assim. Ele era uma lenda na África do Sul, os caras, ele tinha avanços, porque na época não tinha internet, essas coisas que tem hoje, e no TIECAD, né? E daí surgiu, 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 calma, aí que é interessante, o pessoal da África do Sul, um cara, começou a procurar, cadê esse Ciccio Rodrigues? Começou a procurar, 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 tem a informação que eu tinha morrido, informação que eu estava no México, sabe? Virou aquela confusão, e virou um documentário chamado Procurando Ciccio Rodrigues, que, eu posso, cometeu um erro aqui. Mas não sei não, se não concorreu ao Oscar, ou algum prêmio. E daí, esse documentário mostra o Ciccio Rodrigues, que tinha virado um cara simples, construtor, sendo, sendo levado para um show, na África do Sul. Ele entra no ginásio, assim, é emocionante, e isso é um documentário. É um documentário. Eles mostram ele chegando, na África do Sul. e como é o nome do documentário. Eu acho que é Procurando Ciccio Rodrigues. Eu vou ver se eu for a descrição, e nas redes a gente vai colocar Ciccio Rodrigues. E daí, a cena, assim, ele entrando no ginásio, o ginásio Lotadasso, só que era, só a gente branca de... Sim, Africaners. Vamos falar a verdade. Os Africaners. eram os brancos da África do Sul. Sim, sim. E ele é índio, vestido, assim, latino, clássico, Santana. É, daí ele chega assim, daí tinha uma banda, da África do Sul, com os caras, tiraram as músicas dele, e ele cantando, cara, e a galera cantando. Então, esse documentário, restituiu a carreira dele. E as músicas são, cara, eu gosto. São bem legais. Bem legais. Tem dois discos só. E ele lançou, e graças a esse documentário, ele retomou a carreira dele, voltou, foi um... Largou a obra, foi pro palco. Então, a minha dica musical, ela é musical e histórica. Sugar Man, é a música mais famosa. Sugar Man, né? Mais famosa, mas eu gosto de outra. Cara, eu conheço algumas nações dele, eu não fazia ideia dessa história. É uma história. É uma história. Sugar Dad, e tal. Ei, não tem o que não rir agora. Não, mas legal. Cara, eu conheço algumas músicas dele. Nós vamos sortear hoje. Nós vamos sortear hoje. Vamos pra agora. Você acha que não é? Ou não. No próximo. Não, vamos hoje. Vamos hoje. O Luciano tem parado de prometer. Nós não somos políticos. Não, 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 vem cá. Peraí, peraí, peraí. Ninguém tá perguntando no capacete aqui. Pois é, gente, quem que vai querer ganhar esse capacete? Será que ninguém quer? Um capacete casa motos? Se alguém comenta, se alguém fala assim, faz o sorteio do capacete. A gente vai sortear. A gente faz. Senão a gente vai fazer só semana que vem. Cadê? Vamos ver se tem algum comentário aqui. Vamos lá. Se alguém quiser, nós vamos sortear agora. Se não quiser, ninguém falou nada. Eu ando de moto, eu também não tô precisando. Não, esquece. Ah, tá bom, esquece. Ninguém comentou, ninguém falou nada. Mas qualquer outra propaganda também, que não ajuda, né? Ah, ah. Bom, bom, gente, quer ganhar o capacete que eu tô usando nesse momento? Fala aí. Daí a gente vai falar o que tem que fazer pra ganhar. Mas é rapidão, sorteio, relâmpago. Não, já tem gente que quer. Então, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos jogar. Não, tira o capacete, vai. Eu vou tirar. Cara, é novinho esse capacete. Você lavou o cabelo? Por favor. Ah, não tomei banho pra mim, tá só um programa hoje. Cara, não é sábado, mas a gente vem no jeito, né, meu? Meu Deus, você vai devagar. Por favor. Então, vamos lá. Eu vou, eu vou botar o senhor numa sinuca aqui, Fernando. Nós vamos fazer uma pergunta. Você vai formular uma pergunta, pra que o pessoal que está nos acompanhando, responda. O primeiro que responder, vai levar esse capacete. É um capacete lá da Asamotos. Então, vamos ver aqui na câmera, aqui, se dá pra ver. Deixa eu voltar pra trás aqui um pouquinho. Eu vou falando, eu descrevo como ele é real. É um capacete branco. É da ProTorque. Da ProTorque. Eu prefiro esse tipo de capacete, é um capacete aberto, né, um ótimo capacete. É o Pica-Pau, né? É o Pica-Pau. Bem leve, acabei de... Vou dar um abraço pra Ana e pra Carol lá da Asamotos. Ó, tem bastante serviço. Tem a Ana, tem a Carol e tem aquele menino também. Ah, o Gustavo. Ô, Gustavo, um abraço pro... Agora um abraço pelo rádio. Lembra, lembra do Gustavo. Sinta-se agaçado. Vamos falar assim, todo mundo, nós, três e um, dois, três e... É, tem que falar Gustavo. Um, dois, três e... Gustavo! Isso, cara. Por que tudo isso pro Gustavo? O Gustavo gosta que a gente manda um abraço pra ele. É que é um amigo nosso. Ele gosta que lembre dele. E hoje é pela primeira vez pelo rádio, né? Não é só pela internet. E lembra o pessoal que chegou e se... Com certeza. Toda a região. O pessoal que tá... Olha, pra você que acabou de ligar o rádio, nós estamos apresentando e gravando ao vivo o Startcast 98 FM, o podcast da 98. Eu sou Luan Brasileiro, junto do meu amigo Luciano Ross, entrevistando o jornalista Fernando Klein, que publicou o livro Há uma História das Ruas de Apucarana. E a gente volta a falar de história, nesse momento. Sorteio. Ou do sorteio. Pergunta aqui, ó. Ele vai falar. Então vamos explicar de novo. Pra você que quer participar do sorteio, né? Pra não ser injusto. Você que tá no rádio, ainda vai dar tempo. Você entra lá no Facebook da 98 FM. Participa do chat. A gente tá ao vivo lá nesse momento. Você vai ver esses rostos bonitos. Você vai ver o meu. Nossa senhora, tirei o capacete do cabelo bagunçado. E tira a câmera de mim. Meu rosto cresceu. Eu tô torcendo pra não entrar no time do Fernando, dos cálculos. Eu vou ficar... Acho que não. Eu acho que vou ficar cabelo branco, né? Tem bastante cabelo. Vou ficar cabelo branco. Vou ficar careca também. Tem que ser com orgulho. E foi o dia dos carecas, essa semana, não foi? Foi ontem. Foi, foi o dia dos carecas. Eu só fiquei sabendo do dia do consumidor. Eu fiquei sabendo que tinha umas promoções aí de aplicativo, que era assim, R$2 o lanche, R$20 a entrega, né? Tipo, é o dia do consumidor. Tá homenageando bem o consumidor, né? Tá certo. Então, a gente vai fazer um sorteio de um capacete que foi cedido aqui pelos nossos parceiros da Asamotos. Capacete e também boné, né, Luciano? O boné vai junto. Aqui, ó. Vamos mostrar aqui o boné. Aliás, a Pucarana não faz boné, né? A Pucarana nem faz boné direito. Tem a treta, né? A Pucarana era bongas, né? Nossa, você lembra, né? Os caras de laxinha assim, ah, mas vai fazer boné. Você sabe que tudo eu faço o link com a história, né? Lá vem. Senta que lá vem a história. 2022, a Pucarana completa 50 anos do início da fabricação de boné. Primeiro boné. Como começou? 1972. Não tem nada a ver com o livro, tudo, mas vamos falar o seguinte. 1972 iniciou essa produção de boné? 1972, uma empresinha bem pequena, Fonte Quintal, chamada Flamarana, começou a fazer os primeiros bonés que na verdade eram bandanas, faixas que eles vendiam no litoral de Santa Catarina. E daí essa Flamarana virou a famosíssima Cótus. E foi uma divisora de águas na produção. A Cótus foi uma empresa escola, a partir da Cótus surgiu a Farolim, surgiu a Chouz, e virou essa... Hoje são mais de duas mil empresas e a principal geradora de empregos e de renda. Muita gente fala ah, mas o Pucarana não é só boné, não, não é só boné, mas o boné é o principal. O papel importante é o Pucarana e merece respeitado e gera muito emprego, muita renda, muita família e tudo começou há 50 anos. 2022. Nós estamos com um ano histórico. Diga uma coisa, você que conhece essa história, qual foi a grande sacada que transformou a Pucarana em Capital do Boné? Foi um fundador, foi alguém que teve uma ideia, alguém viu que tinha uma demanda para essa produção ou esse empreendedor simplesmente ah, eu gosto de boné, vou fazer boné. Tem algum vínculo histórico com isso ou simplesmente tem a história da empresa e a partir dali... A Pucarana, não, eu não sei se eu tenho condições de falar no momento, mas a Pucarana acabou criando o que é o know-how. Mas começou a fazer, começou a fazer e virou referência. Começou a investir, começou a ter maquinário, as pessoas que estavam aqui começaram a fazer, mas eu não... Não tenho tantos detalhes. Claro. Mas talvez eu tenha. Olha só. Talvez eu tenha. Deixa eu no ar. Talvez eu tenha. Pois é, não, até depois... Vamos para frente. É, então, vamos falar do que vem pelo futuro. Agora são 8 horas e 46 minutos para você que nos acompanha, não sei se está pelo rádio de casa, do trabalho, no lanche, no carro. Pega longe, velho, na rádio. Pega longe, pega longe, cara. Estou sabendo. Eu já fiz o teste, ele vai... Vocês não têm noção da oportunidade que vocês estão tendo. Ah, eu não sabia. o podcast de vocês é uma coisa espetacular porque barragem, Facebook, eu não sei se depois vocês vão invadir. depois a gente tem no Spotify. A gente vai replicar. A gente vai replicar. A gente vai replicar. Replicar. Mas, assim, é uma oportunidade que pouca gente tem. Então, vocês estão de parabéns e eu fico feliz de estar participando desse projeto. Que bom. certeza. A gente fica mais feliz ainda, né? Só pergunta, cara, você não vai dar tempo de sortear. Solta a pergunta. Vamos sortear esse capacete aí. Eu tenho que fazer uma pergunta sobre o que você achar que deve... Vamos fazer uma pergunta sobre o que eu falei. Exatamente. Olha, eu falei no começo, vamos ver se o pessoal está ligado. Qual foi a primeira rua de Apucarana, que antes era tudo cidade, não é? Certo. Qual foi a primeira rua de Apucarana que teve o nome de uma personalidade? Vai fácil. Vamos lá, hein? O Luciano já está... Será que vai acabar o programa, a gente não... Eu vou dar uma pista, senão o pessoal vai falar, ele é um ilustre. É um ilustre. Não é desses que moravam aqui, é um ilustre. Bem no centro, bem no centro. Está muito fácil. E se ninguém... A gente criticou um pouco, não sei. E se ninguém acertar... E tem uma curiosidade que eu não falei dessa rua, eu poderia falar, hein? Pode falar, só não fala o nome da rua. Pode falar, não falo o nome, é, vai. E daí no final a gente fala. Não falo milagre, não santo. Mas daí vai entregar, né? Não tem como. É, então melhor não. Não tem, vamos lá. Essa rua, muita gente confunde com o filho. Acho que é o filho homenageado, mas na verdade é o pai. Meu Deus do céu. Está fácil demais. Será? Acho que a gente ficou quase a metade do programa falando dos caras aqui. Você acha que as pessoas não vão saber? Mas eu não lembro de ter comentado isso, enfim. Não, não comentou. Todo mundo pensa, todo mundo pensa que é uma homenagem ao filho. E aí na verdade é o pai. Que foi governador do Estado. E o pai também quem foi governador do Estado. Mas é do pai. Nossa, eu estou entregando. Agora você me confundiu. Não, pegar o capacete para mim. Ficou muito fácil. Não, mas confundiu. Cabe a resposta certinha aí. É, porque agora eu estou por fora, sabe? Agora... Até eu já me confundi. Com 8,48, olha, eu até deixei o Shoma de lado aqui já faz um tempo para ficar preparado para a pergunta. Mas é o seguinte, enquanto... Já temos um ganhador. Já tem ganhador? Já. Quem ganhou? Então solta no ar aí. Caraca, velho. Eu acho que ele nem anda de moto. Espera lá, deixa eu só mover. Deixa eu voltar mais para trás. Não é, João Cândido Ferreira. Olha aqui, olha. Ah, o Luciano ficou mais bonito no vídeo, nossa, cara. Ai, já te segue aí. Olha, tem várias respostas chegando aqui. Tem que ver quem deu o primeiro, hein? Munhoz, Fucuxim, irmão. Clever, Dizzi. Agora, seu irmão. Queria, deixa eu ver aqui. Perobinha, não. Deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá. Não é, João Cândido. Roberto da Silveira. Ida Luado Fontanini não é. Governador Roberto da Silveira. É, cara, você quer conferir aí? Será que tá bom de ver isso? Não, não. Já tem um que falou aqui. O Renato falou aqui. Erasto Gaetner. Gaetner. Não. Gaetner. Não. Cara, pra mim é o Sérgio Fernando Carreiro, meu grande amigo. Um abraço pra você. Pra mim é ele que ganhou o capacete aqui. Mas eu vou conferir aqui. Luiz José dos Santos? Não. Esse é o Coronel Mamão. Esse é o Coronel Mamão. Tem que falar dele antes de ele. Não, mas tá acabando. Peraí, vamos lá. Peraí, peraí. É o Sérgio. Munhoz. É o Munhoz da Rocha. Munhoz da Rocha. Munhoz da Rocha. Quem respondeu certo? É o Sérgio Fernando Carreiro. O projeto de lei, o projeto de lei, diz, Rua Doutor Munhoz da Rocha. Mas quem que é o Munhoz da Rocha mais famoso, mais recente? É o Bento Munhoz da Rocha. Ele foi governador. Mas a rua homenageia o Caetano Munhoz da Rocha, que é o pai do Bento. Caralho. Mas todo mundo... Quem foi o Caetano? Foi um governador, que na época chamava presidente do Paraná. Presidente da província do Paraná. É, presidente do Paraná. Estados Unidos do Brasil. E na época o presidente do Paraná, ele era indicado, era uma nomeação. E daí ele era muito ligado ao coronel Luiz José dos Santos, o famoso coronel Mambalá. Foi o primeiro prefeito de Afucarana. E esse primeiro prefeito de Afucarana homenageou o Caetano Munhoz da Rocha, que acabou de falecer, como nome de rua. Foi a primeira rua de Afucarana que deixou de ser... Cidade? Cidade. Eu não lembro agora de falar. Eu acho que era a rua... Eu vou ver aqui. Vamos falando que eu vou ver como que chamava a rua primitiva. Não, mas vamos falando. A gente quer te ouvir mais, que tem tanta história. E é o seguinte, por mais que a gente esteja abordando, a gente já está se encaminhando para o final. Daqui a pouquinho a gente tem a voz do Brasil entrando aqui no ar. Menos de 10 minutos. O Rafael fez 9 ali para a gente. É o Paquito. É, mas é o seguinte, até porque... Vou parar na Gua. Vou parar na Gua. Vou parar na Gua. Vou parar na Gua e a gente está mais... Vamos deixar de fazer as considerações. Não, antes da gente se encaminhar, tem alguma coisa que a gente não perguntou aqui? Tem muita coisa. Que você queria falar? Ou você está até arrependido de ter dado spoiler demais do livro? Não, não, assim, eu fico muito feliz de ter feito esse livro. É uma contribuição minha para a história, para a memória de Apucarana. Não tive grandes vantagens. Foi mais uma dedicação minha à história de Apucarana. Eu me dediquei, me entreguei. Não foi fácil fazer esse livro. Eu batalhei por esse livro. Eu posso dizer assim, tranquilamente, lutei para que ele saísse. E eu estou tendo um feedback, um retorno muito bacana. As pessoas me procuram, gostam dele. É claro que pode ter algum laço, alguma falha? Pode, né? É normal, porque quando você conta uma história, você interpreta ela de uma maneira. Tem gente que pode interpretar de outra, mas eu procurei, assim, ser mais fiel do que você. Mais fiel do que você. Eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz com o resultado. Vou batalhar agora, vou na segunda. E vai sair. Vai sair, vou batalhar, vou lutar. Já fiz a biografia da Rua Diva Nadir, eu quero pôr mais mulheres. Essa foi uma falha do livro. Muito bom. Esse livro teve poucas mulheres, mas infelizmente as mulheres, naquela época, não eram amelajadas com tantas ruas. Hoje tem mais e eu vou pesquisar, vou encontrar mais mulheres nesse projeto aqui. Foram duas, né? A Thalita e a Hermione Eutéria, com duas mulheres só. E acho que a gente tem que ter uma visão de integração. Um dos capítulos que eu mais gosto é do Demetrius Santos Moreira, o negro. A gente tem que ter uma visão inclusiva, tem que ter uma visão de que a cidade é construída por todos. Eu gosto muito dessas ruas que não são só esses pioneiros, esses aprendidores, essas pessoas ricas que construíram a história. A história é construída por todos nós. A história é construída por mim, por vocês. Pelo peão que bate a massa para fazer a calçada. E o Demetrius Santos Moreira é um exemplo, o Oreslau, o Sabiz, que era um menino também de uma família simples, é um exemplo. Claro que esses pioneiros, como o Elidio Stable, que eu não citei, que foi um grande empresário, um dos caras mais ricos de Apucarana, fez muita velocidade. Miguel Simeão, que eu não citei também, que foi um grande fazendeiro. Os olhos ricos de pau. Aliás, o professor, falando do Miguel Simeão, uma curiosidade que eu descobri através do livro é que a primeira causa em alvenaria de Apucarana, ela está preservada aqui ainda, né? Na revista do Carlos Schmidt. Ah, do Carlos Schmidt. Não é a primeira, é uma das primeiras. Uma das primeiras. Aquela casa rosa ali, na raposa. É, até hoje ela chama a atenção. Ela é uma das primeiras, eu não posso cravar. Tem gente que fala que é a primeira, mas tem gente que fala que aqui no centro, da família Olá, que é a das primeiras, enfim. Mas tem muitas casas. Enfim, eu agradeço, já para encaminhar o encerramento, eu agradeço o convite, foi um papo bem legal. A gente ficou com a ideia de uma maneira de falar, uma bacana, isso. E eu desejo a vocês muita sorte. Espero que esse projeto tenha a vida longa, que dê certo. Eu acho que vocês já estão com patrocínio, com um monte de coisa. Pô, fico muito feliz, que bacana. Conheço o Lula há muito tempo, meu aluno, trabalhei com... Não, 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 colega, né? Colega que trabalha. Foi aluno, foi meu chefe. É, foi tudo louco. A gente sempre tem que lutar, batalhar. E manda um abraço para o seu irmão, cara, o Jair. O Jair, cara. Eu gosto muito dele. Nossa, a gente sempre... Nossa, ele trabalhou junto lá na prefeitura. O Jair. Então, dá um abraço para os meus irmãos também. É, bacana, bacana. Roberto, todo mundo. Uma gauchada toda, né? Muito legal. Que legal. Que legal. E eu agradeço realmente o convite. A gente que agradece. O que vocês quiserem me chamar de novo, a gente bate um papo. Talvez na segunda edição a gente volte a conversar. Já está certo. Já está fechado. Já está fechado. Quando sair o livro, você nos anunciou. Luciano, nós vamos fechando, então. Agora são oito horas e cinquenta e cinco minutos. Vinte e cinquenta e cinco. O Rafael está sinalizando ali. Mas é bom a gente entregar no horário. Podemos entregar, Rafa? Podemos entregar já. Eu queria... Cinco minutos. Cinco, seis minutos. Eu queria aproveitar, agradecer o meu amigo professor Roberto Navarro, que me presenteou essa semana, com o livro dele, Torniquete, que é um livro de poemas dele. Como a gente falou de livros, de leitura, que hoje eu quero ler um poema, um jogral, na verdade, bem pequeno, que ele deixou nesse livro, que se chama Estatuto da Criança e do Adolescente. No Brasil do futuro, quem souber ler, será rei. É isso. Caraca, velho. E assim, aqui, eu acabei declamando, mas ele está escrito, será com C, né? Tipo assim, quem souber ler, será rei. Mas é isso que a gente deixa aqui, que a leitura também é um hábito muito bom, muito importante. É a nossa luta, né, mano? É a nossa luta. É a nossa luta diária, e fazer com que as pessoas leiam, que as pessoas procurem realmente os conteúdos certos, né? Certo. E assim, quando a gente fala de leitura, hoje a gente não está mais só falando de livro em papel, né? Porque, que nem o próprio Fernando falou aqui, a gente reforça mais uma vez, se você quiser fazer o download, se você quiser ler esse livro, todas essas informações e muitas outras que a gente não abordou aqui hoje no programa, visite apucarana.com.br, faz o download lá do livro A Uma História das Ruas de Apucarana. Então, ler faz muito bem, é muito bom a gente se informar, mas se informar de fontes verdadeiras, né? Porque a pessoa vai falar, ah, eu leio todo dia, eu leio meus grupos do WhatsApp. Cara, você não está lendo nada. Informação tem, só não tem conteúdo. Exatamente. E agora, exatamente às 8h57, esse primeiro episódio do Startcast vai ficando por aqui. Eu agradeço a você, Luciano, pela nossa iniciativa desde muito tempo ter planejado isso, ao professor Fernando por ter aceitado vir aqui com a gente hoje. Não é uma cobaia, e sim a essência do que a gente busca para esse programa, sabe? Tanto intelectualmente, quanto em nível de amizade, de parceria, sabe? A ideia desse programa surgiu por causa disso. Olha o Rafael, que fez a técnica aqui para a gente, a partir da semana que vem vai ter o microfone, vai falar aqui com a gente também. Tem uma pizza inteira para devorar agora, meu povo! Então, obrigado para vocês que nos aguentaram aqui. Dr. Valmor, Leda, brigadão, semana que vem, 19h30, a gente está aqui ao vivo novamente com... Startcast! Antes de estar de Duque Nunca, um beijo no coração de vocês, até mais! Podcast da 98FM! Com certeza! Olha, nós estamos no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai acompanhar também em 98FM, apucarana.com.br. Valeu! Abraço! Maravilha! Vamos encerrar aqui! Ô, bacana! Show! Deu? Deu certo! Deu? Ótimo! Sabe o que é? Quando você está em um jornal, você não consegue falar a fundo, né? Igual o que eu tinha que você veio aqui. É rapidinho, daí você tem que dar só umas pílulas, né? É! Aí aqui é a fundo, a gente entra no assunto... O problema é o seguinte, é que... Não tem mais vida. Uhum!